Pessoal, nesse vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês aí e falando sobre esse galo aqui da raça gigante negro. Estarei falando aí o peso dele agora, quanto ele está pesando. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando, falando sobre a raça, falando sobre o peso dele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo de hoje estarei respondendo a um inscrito aí que me perguntou aí nos comentários quantos quilos está pesando esse galo. Tem um galo aqui da raça gigante negro. Pra quem acompanha o canal aí já conhece, né? Porque sempre ele aparece nos vídeos aí. E inclusive tem vídeo também aqui no canal mostrando e falando sobre a raça. Mas nesse vídeo de hoje estarei respondendo o inscrito e falando quantos quilos ele está pesando. Pessoal, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal pra se inscrever. Ativa aí o sininho das notificações pra sempre que eu postar vídeo receber as notificações. E também ficar por dentro das dicas de manejo aí do criatório. Pessoal, como eu falei aí no início do vídeo, né? Eu tenho aqui no criatório esse galo da raça gigante negro. Já tem vídeos no canal mostrando ele, falando sobre a raça e mostrando também as galinhas. Inclusive no vídeo que eu fiz mostrando, estava separando umas galinhas pra colocar com ele. Mas infelizmente eu tive que tirar as galinhas, as galinhas da raça gigante negro. E agora tem só umas franguinhas. Depois estarei até fazendo um vídeo mostrando pra vocês aí. Mostrando as frangas. Mas agora no momento, as aves adultas da raça, eu tenho só esse galo. Mas agora pensa num galo top. Topzera mesmo aí. Então já pesei ele ali. E algumas pessoas aí perguntando quanto quilo chega. Inclusive tem até um amigo aqui, o vizinho, que tem um galo e não é da raça gigante negro. Mas falando que o galo dele é o galo mais pesado que tem. Que pesou 4 quilos ou 3,7 quilos. E pra tirar a dúvida, mas também não é da raça gigante negro. É um galo desse frango pra abate, mas é do pesadão vermelho. E esse aqui é um gigante negro. Pessoal lembrando aí que ele não é raça pura. Inclusive eu tenho até um comentário aí de um amigo que é criador também. Um comentário bem antigo já, mas ele fala que é da raça pura. Então esse aqui ó, se vocês podem ver. E no vídeo também que eu fiz referência aí que eu falei. Eu falei também que esse aqui é um gigante negro, mas não é raça pura. O gigante negro ele é totalmente preto às penas. E esse aqui ó, no pescoço dele tem um pouco, algumas peninhas. É meio amarelada né. Não é branca, é um pouco meio amarela. Essas penas. Por mais que eles tenham as canelas pretas. E o gigante negro mesmo, raça pura, ele tem as canelas aí, os pés, todo preto mesmo. Esse aqui é um pouco esbranquiçado, mas é preto também. Então o gigante negro puro não tem essas penas amarelas. Então pessoal, o peso é esse aqui. Ele está com 5 quilos. 5 quilos esse galo. Então, para o amigo aí que perguntou quantos quilos. Então, respondendo aí. E para você que está chegando também no canal. E que está com a curiosidade de saber quanto pesa esse galo. 5 quilos acabei de pesar. Então 5 quilos desse jeito aí ó. Eu creio que depois que se abater ele e limpar aí vai chegar aí uns 3 quilos e 800, uns 4 quilos. Não é que deve diminuir mais de 1 quilo aí. Porque na hora de tirar essa crista, os pés. Porque ele é bem cheio de pena. Eu vou deixar algumas fotos e imagens aqui das galinhas da raça que eu já tive aqui no criatório. E em outra oportunidade estarei fazendo outro vídeo mostrando as franguinhas que eu tenho ali. Mas para o vídeo de hoje é mostrando só mesmo o galo. E ele não está preso. Ele está ficando solto. Junto com as galinhas. Está aqui solto aí ó. Então é por isso que ainda está esse peso. Porque se ele ficasse preso aí só comendo milho ou a ração. Ele estaria bem mais pesado. E também isso não é bom porque ele pode infartar a qualquer hora aí. Porque acontece as aves muito gordas. Elas morrerem aí. Quando elas estão cheias de banha. Alguma doença, alguma coisa assim que elas morrem rápido. Pessoal, como eu falei aí no início do vídeo. Tem vídeo aqui no canal mostrando e falando sobre as galinhas da raça gigante negro. E eu fiz referência a algumas aves que eu havia deixado. Para deixar com o galo para tirar a raça. Nesse meio aí tinha essa gigante negro. E as outras, né. Tinha essa pedreza no meio aí. Tinha a gigante negro. Pé-escoço pelado. Essa outra que está aparecendo aí. Da primeira. Ela não era raça pura também. Né. Tinha essas outras aí. Então, é. Eu tirei. Não deixei elas. Porque eu precisei para abate, né. E alguma coisa. E elas não estavam botando. Aí eu tirei. E como eu falei também no vídeo. No momento só tem da raça esse galo. E mais umas frangas. Que depois eu estarei fazendo um vídeo também. Mostrando e colocando aqui no canal. Para vocês que acompanham o canal aí. E se quiser conhecer. E no momento só tem das aves maiores. Só tem esse galo. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Gratidão a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.